Ae, mais um resgatinho 12 metros Aqui em Araras Tamo ai Acredito eu que o balão ta indo No sentido sol Araras Aqui é o lugar Sonho proibido Cadê ele? Tamo ai Araras Vambora Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Eu mesmo Por ali Olha ele lá Cheio Foca Matheus Olha lá o medo Acorda Pedrinho Vambora família Não pode parar né Vambora Acertou Olha o salvinho E ai o que que é Vambora Vambora Sempre olhando os animais Bom dia Bom dia Vambora Show de bola Olha que lugar lindo Lugar lindo Resgate 12 metros Do Dragon Ball Do Dragon Ball Do Dragon Ball Passou não Passou não Passou Já vai estar rápido Mas dá pra correr aqui Dá Dá Você vai correr Calma Calma É aqui Chita Calma É aqui Vai me guiando aí A bandeira Sem maldade Não calma Olha o gui Olha o gui Olha o gui Olha o gui Olha isso Vai Vamos Lógico que não vai Vai por aqui Olha 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 que resgate Olha que resgate Aí ó Que lugar Ah não aguento Olha que lugar lindo Vambora Vambora Que aqui ó Vou lá participar De esse sorteio Né Olha o gui Olha o gui Olha o gui Olha o gui Faz a roda Faz a roda Não pega na boca não Aí para no pingente Faz a roda Faz a roda Faz a roda Faz a roda Não pega na boca não Gente Deixa no adereço Não pega não Para aí Parou 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 Parabéns Parabéns Mano Todo mundo que tá aqui ó Todo mundo que tá aqui tá de parabéns Sem briga, sem briga Deixa só dois aí, deixa só dois aí Deixa só dois Deixa só dois Luta no túmulo aí pros meninos trabalharem suave É isso mesmo, cachorros Ei Max Cadê? Salve família Obrigado pelo convite, parceiro Obrigado mesmo Olha que delícia Maneiro, hein? Maneiríssimo Olha lá Neguinho, profissão resgate Tá aí mais um Pra você, parceiro Cauê, pra jola Tamo junto, irmão Tamo junto, meu parceirão Resgatinho aí, ó Esse aqui, ó Vai aí, fio Pacote Aqui é diferente Chegada linda Aqui, fio E aí E aí, velhinho Pacote, papai Tá aí, velhinho? Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.